Minutos na Califórnia, 12 horas e 30 minutos no Brasil, estamos transmitindo em direto dos nossos estúdios principais aqui da Rádio Portugal USA, diretamente da cidade de Newark, na Califórnia. Meu nome é João Manel Dias, vamos entrar em conversa com uma luso-brasileira, residente no Brasil. A Fátima Fonseca é uma cantora-compositora-luso-brasileira com raízes no distrito de Viseu. Natural de São Paulo, Brasil, sempre teve a sua mãe como grande incentivadora na área musical, a qual, quando jovem, era referida pelos amigos como Amália Rodrigues a cantar em festas sociais. A música tornou-se ainda mais importante na sua vida na década de 90, quando residia em Londres, após de ter frequentado aulas de canto, por recomendação de um colega do curso de língua sueca, tomou a decisão de profissionalizar-se e, ao desejar homenagear os portugueses, especificamente no Conselho de Santão, onde tem raízes, compôs o fado, canção Rio dos Moinhos, e na sequência publicou um videoclipe que tem sido posteriormente convidada a apresentar-se em shows de fado e a promover os lançamentos dos seus nove temas. Ora, muito bem, vamos até ao Brasil. Boa tarde para o Brasil. Bem-vindos à Rádio Portugal e USA. Estamos em conversa com a artista lusa brasileira Fátima Fonseca. Boa tarde, Fátima. Boa tarde, João Manuel Dias. Grande prazer estar falando contigo e aos ouvintes da vossa rádio. Espero que seja tudo bem por aí contigo. Tudo bem, graças a Deus. Espero mesmo aí também para o Brasil. Vamos falar um pouco da sua carreira musical. Há quanto tempo é que vem, vamos lá, provincialmente, cantando as suas músicas? Desde o momento que voltei de Londres, porque quando estava em Londres eu senti uma saudade enorme do país e acabei por me dedicar e me encantar mais com a música, porque a música nos acalenta, e comecei a fazer as aulas de canto. A razão da incentivação, incentivo de fazer as aulas de canto por parte de alguém do curso Eco é porque na ocasião estava já a trabalhar como executiva de gestão num banco estrangeiro, num banco nórdico. Lá trabalhei muitos anos e, em paralelo, vinha desempenhando as minhas atividades de cantora. Me apresentava em vários lugares, aqui em São Paulo e também nos arredores, e ao longo do tempo essa minha paixão foi aumentando e eu fui cada vez dedicando mais tempo a essa atividade. Algum tempo atrás, alguns anos atrás, talvez sete, oito anos atrás, comecei a compor e foi aí que comecei a ganhar mais visibilidade, porque as músicas começaram a tocar o coração das pessoas. Primeiramente, na realidade, tinha feito já uma música anterior, uma música romântica, chamada Como o Iman, que também teve muita visualização, inclusive, e muito tocada também nas rádios. E, na sequência, como tu falastes, eu compus o Fado Canção Rio de Moinhos, que acabou nos dando aí a oportunidade de começar a fazer essas turnês em Portugal, e não só em Portugal, mas também em alguns países vizinhos na Europa. Você dedica-se mais ao Bossa Nova, ao jazz, ao Fado, à canção portuguesa? O que é que se dedica mais? Atualmente, aqui no Brasil, eu tenho dividido grande parte do tempo, do meu tempo de cantora, com músicas do Fado Canção e também da Bossa Nova, e recentemente introduzi um pouco mais do samba, do samba brasileiro, em razão do lançamento recente samba português. E, logicamente, em determinados shows, realizo alguns shows também de jazz misturado com um pouco de blues, porque essas músicas românticas que constam do primeiro álbum, que é O Espelho, há algumas referências lá, que são músicas mais românticas, que vão um pouquinho por esse lado. Então, ao longo do tempo, a Fátima Fonseca foi, como eu vou dizer, incluindo outros gêneros, que, a princípio, eu comecei realmente com blues e jazz, pop jazz, na realidade, e aí fui migrando aos poucos e acabei me encontrando muito com o Fado Canção, a Bossa Nova e o samba brasileiro. O que é que prefere? O Fado, a Bossa Nova ou o samba? Olha, eu gosto da música em geral, né? Mas eu sinto que eu alcanço mais as pessoas aqui no Brasil ao cantar o Fado misturado com a Bossa Nova, com um cheirinho de samba. E o mesmo, quando estou viajando, quando estou em turnês lá fora, eu percebo isso. Só que eu procuro incluir um pouco mais dos ritmos brasileiros nos shows que realizo em Portugal e não só. Com esta coisa do coronavírus, torna-se um bocadinho difícil para os artistas continuarem com os seus torneios, com os seus espetáculos, etc, etc. Como é que tem sido isso aí no Brasil? Olha, na realidade, temos a mesma situação, inclusive, tinha uma série de shows agendados ao longo do ano, principalmente agora no mês de abril, por conta do feriado do 25 de abril, em especial. Viria, inclusive, agora em maio, o cantor Antônio Pinto Basto, que faria também, junto com Dora Maria, e uma apresentação na Casa de Portugal de São Paulo, esse show e não só esse. Vários outros foram adiados para mais adiante. E espero que em junho as coisas voltem ao normal e que nós possamos voltar a fazer os shows ao vivo. No momento, o que estou fazendo é algumas lives, para que as pessoas não percam o contato e tenham algum alento diante dessa situação tão difícil que tantos países estão sofrendo. Como eu disse, a música nos inspira, nos dá um pouco de alegria. E o contato com as pessoas, mesmo que seja através da internet, já nos ajuda bastante, já nos dá um conforto. Não só a nós, mas principalmente aos ouvintes que estão nos acompanhando. Inclusive, dia 2 de maio, agora, teremos uma live especial, que será transmitida por uma série de rádios. Não só pelo Facebook, pelo Instagram. E estou muito feliz de estar participando desse projeto também. Deixa-nos saber desse projeto, que é para nós podermos publicar aqui também. Sei também... Com certeza. Sei também que, segundo notícias que recebi aqui, o seu tema samba português foi indicado pelo IPMA, International Portuguese Music Awards, que é realizado aqui nos Estados Unidos, da América, para 2020, na categoria de World Music. Fala-me um pouco sobre essa indicação. Bom, na realidade, tínhamos já uma música anterior, que é a Bossa e o Fado, sido indicada ao IPMA Awards, dessa mesma categoria, World Music, em 2018. E foi com muita alegria que nós fomos indicados, né? Porque, na realidade, a letra, tanto da Bossa e o Fado, como do samba português, lançado recentemente, tem letra minha, Fátima Fonseca, e música de Davi Páscoa. Em realidade, o samba português foi feito pré-lançamento aqui em São Paulo. O videoclipe, inclusive, foi gravado no Teatro Arthur Rubinstein, que é um grande teatro aqui em São Paulo. E, posteriormente, logicamente, encaminhamos essa música para avaliação e tivemos o êxito de sermos indicados. Infelizmente, por conta da pandemia do coronavírus, o que haveria, vamos dizer, a premiação agora em abril, né? Foi adiada e será, possivelmente, anunciada através da internet, né? Mais à frente. Estamos aguardando, agora, informações. E vamos ver como as coisas transcorrem, né? Espero que seja pelo melhor sempre. E, enfim, a samba português, na realidade, a inspiração para fazer essa música, nasceu da última visita que fiz a Portugal, o ano passado. Na ocasião, estive exatamente às margens do Douro, né? E, enfim, como já tínhamos trabalhado na música Bossa e o Fado, que fazia essa ligação, esse namoro entre a Bossa Nova e o Fado Canção, nós quisemos incluir o samba, canção, nessa história. Na realidade, é um samba choro, né? E nós damos um destaque especial ao bandolim, nesse, como eu vou dizer, no intervalo da música, né? No solo. Porque entendo que o bandolim veio para o Brasil com uma série de outros instrumentos, por ocasião, quando o Brasil foi descoberto, né? Os portugueses trouxeram uma série de instrumentos musicais que se juntaram também aos instrumentos africanos, né? Trazidos pelos escravos. E aí nasceu o samba, essa mistura de estilos, mistura de raças, que deu essa magia. E fez com que o samba, nessa nossa música, samba português, se juntasse à Bossa e ao Fado em Portugal e se encontrassem exatamente às margens do Douro. Já agora que estamos a falar no samba português, vamos escutar um bocadinho do samba português para depois continuarmos com a nossa conversa. Ok. O samba já chegou a Portugal Fez um encontro sensacional O samba já chegou a Portugal Fez um encontro sensacional Ao pisar em Lisboa Fez as pazes com o fado Ao saber que a Bossa Já marcou o noivado Num jantar em Alfama Ficou impressionado Com a beleza das damas Que estavam ao seu lado Na viagem pro porto Descobri um tesouro Haveria o encontro As margens do Douro O samba passa e o fado Fazem o carnaval É tão e tão animado Um brinde a Portugal O samba já chegou a Portugal Fez um encontro sensacional Ao pisar em Lisboa Fez as pazes com o fado Ao saber que a Bossa Já marcou o noivado Num jantar em Alfama Ficou impressionado Com a beleza das damas Que estavam ao seu lado Na viagem pro porto Descobri um tesouro Haveria o encontro As margens do Douro O samba passa e o fado O samba passa e o fado Fazem o carnaval É tão e tão animado Um brinde a Portugal O samba já chegou a Portugal Fez um encontro sensacional O samba passa e o fado O samba passa e o fado Fazem o carnaval É tão e tão e tão animado Um brinde a Portugal O samba passa e o fado Fazem o carnaval É tão e tão animado Um brinde a Portugal O samba já chegou a Portugal Fez um encontro sensacional E estamos em conversa com a Fátima Fonseca Uma artista residente no Brasil Em São Paulo, não é verdade? Exatamente Estou em São Paulo Nascida em São Paulo Meus pais são portugueses E vieram para cá Já há algum tempinho Portanto A grande parte da minha família Está em Portugal Na realidade Está em Portugal De que parte é em Portugal? Minha mãe e meu pai São do distrito de Viseu Minha mãe é do Conselho de Sátão E meu pai é do Conselho de Armamar Bem às margens do Douro Vieram para cá na década de 60 Estamos aqui na realidade Hoje em dia Meus pais E algumas primas E uma tia Restante da família Estão todos em Portugal Talvez com poucas exceções Mas a grande maioria Está no país Natal dos meus pais A comunidade portuguesa Em São Paulo É uma comunidade grande Ou uma comunidade pequena? Olha É uma comunidade grande Infelizmente os portugueses Que cá estão Estão ficando mais velhinhos Algumas pessoas Alguns portugueses Têm vindo para cá Com a intenção De trabalhar em algumas Empresas portuguesas Que para cá vieram Que tem capital português E logicamente Mantém esse fluxo De imigração Aqui para o Brasil Mas diria que Tem caído Logicamente ao longo dos anos A quantidade de portugueses Que cá estão Mas os lusodescendentes Procuram de alguma forma Manter viva Essa questão das raízes A música Apesar de que o fado A canção ainda não tem O destaque que merecia Aqui na região Assim como os portugueses Privilegiam a música brasileira Em todos os lugares Percebo que quando estou em Portugal Ouço muito das músicas Brasileiras Não só as minhas músicas Vários outros cantores brasileiros Por lá Fazem um relativo sucesso Enfim Eu acredito que Eu estou tentando Na realidade Com essa mistura De estilos Brasileiros e portugueses Dar um pouco mais de destaque A música portuguesa Aqui no Brasil Inclusive Muito bem Fátima Vamos falar um pouco Sobre a corrente situação Já que Há uma curiosidade extraordinária Especialmente nos dias de hoje Por parte dos nossos ouvintes Desta situação Em que todos nós vivemos Em que temos de ficar em casa Temos de nos proteger Sairmos à rua com máscaras Parecemos que andamos todos mascarados A manter uma certa distância Aí no Brasil Como é que tem sido a situação Deste coronavírus Tem sido Olha Diga-lhe Na realidade São Paulo tem sido Infelizmente O maior número de casos Logicamente porque É a cidade Que recebe A maior quantidade De voos internacionais Enfim E acabou Que chegou com o caso De uma pessoa Que vinha Da Itália Imagino que outras pessoas Talvez tenham vindo De outros países Na mesma ocasião Mas Porque eu acredito Que também As estatísticas Não são 100% Corretas Sempre há alguns casos A mais Mas de qualquer forma Está tendo uma grande evolução Nos últimos dias Infelizmente Nos últimos Dois Três dias O número de casos De mortes Por conta do Coronavirus Aumentou bastante Especialmente aqui em São Paulo Total Só aqui em São Paulo Chega em torno de Mil seiscentos e pouco Até a data de ontem Total geral Mais de quatro mil mortes E quase sessenta mil Pessoas contaminadas Mas dizem Fontes não oficiais De que Deve haver Na realidade Oficialmente Mais pessoas Que foram contaminadas E que sequer sabem Que tiveram Esse contato Com o vírus Porque algumas São assintomáticas Inclusive Então A quantidade de casos Deve ser bem maior Do que essa Que foi divulgada Oficialmente Estamos sofrendo Um bocado Com essa situação Os casos Estão-se a dar mais Em lugares pobres Ou Nas favelas Ou Nas comunidades Começam 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 na realidade Nas classes Mais abastadas E logicamente Aos poucos Foi descendo Para as classes Mais pobres Mas Existem casos De pessoas Mais humildes Que foram afetadas Mas Ainda não tem Essa Como eu vou dizer Essa contaminação Enorme No meio Das comunidades De favelas Enfim Felizmente Porque A questão toda Atual É assim Que como existia Esse conflito Entre o governo federal E os governadores Infelizmente O povo Mais humilde Fica sem saber A quem seguir Então Não temos Uma Como eu vou dizer Uma percentual Muito grande De pessoas Que estão confinadas Que estão em confinamento Recentemente O governo de São Paulo Anunciou Que tinha A taxa de confinamento Era de 48% Isso é muito baixo Deveria ter Mais pessoas Um número Muito maior De pessoas Em casa Sem estar circulando Ainda há Poucas pessoas Que ainda Não acreditam No que está acontecendo É como se estivessem Num pesadelo E nos custasse A entender Que a situação É grave E portanto Acabam Se expondo Um pouco Infelizmente Estamos Em uma situação Um pouco complicada Não acredito Que tenhamos Chegado ainda No pico Da doença Infelizmente Dos casos Não Infelizmente Infelizmente Não Infelizmente Também O nosso tempo Está praticamente A terminar Eu agradeço Imenso A disponibilidade Agradeço Imenso Toda a informação Que nos enviou Antes desta entrevista Os seus temas A sua biografia Etc Desejo Muito sucesso Na sua carreira Tem a Rádio Portugal E a BAC À sua disposição E a Diáspora Media Group Aqui na Califórnia À sua disposição Muito obrigada Quando tiver algum trabalho Não se esqueça de nós Envirmos para nós Nós com muito gosto Aqui passamos Aqui fazemos Essa publicação Mantenham-se em contacto Conosco Nós vamos fazer o mesmo E agradeço imenso Este bocadinho Este bocadinho Que esteve connosco Temos muita pena Mas gostaríamos De ter mais tempo De qualquer das maneiras Deixo o microfone À sua disposição Para uma mensagem A tantos e tantos Dos nossos ouvintes Que neste momento Estão em sintonia Conosco Através da Rádio Portugal E da Rádio Luz Holândia Gostaria de agradecer Primeiramente Na oportunidade De estar falando contigo E logicamente A agradecer A este público maravilhoso Que tem nos seguido Seguido o nosso trabalho Porque sem o público Realmente não somos ninguém E agradeço Todo o carinho Dispensado Ao nosso trabalho E espero contar Com o apoio de vocês E com o apoio do público Através das lives E anuncio Que dia 2 de maio E vou lhe mandar detalhes Para que talvez A vossa rádio Consiga também Retransmitir Essa live Que será realizada Dia 2 de maio Agora Às 18 horas Horário do Brasil Passo detalhes Na sequência Um grande beijo A todos E um carinho Muito especial Por todos vocês Um abraço E até à próxima Sim, um abraço Felicidades Obrigado Obrigada Até Ai, que saudades Da terra Onde vivi Das marchinhas E cantigas Dos bailinhos Que perdi Ai, que saudades Das ruas Da minha aldeia Das tirandas E brincares Junto à sombra Da figueira Ai, que saudades Da beira Das romarias Da senhora Dos prazeres Da ribeira E cercanias Ai, que saudades Do povo Que lá deixei Dos amigos E família Dos verões Que tanto amei Eu fico a pensar Na vida Em rio De moinhos Nas vindimas E nas festas Com o pão Queijo E vinho E sempre A lembrar Dos olivás Ao passar Da linda Vista Da serra Que me faz Apaixonar Ai, que saudades Da antiga Desfolhada Dos dançares E olhares Do perfume Da minha amada Ai, que saudades Da festa Do milho rei Na roda A luz do ar Doce beijo E roubar Eu fico a pensar Na vida Em rio De moinhos Nas vindimas E nas festas Com o pão Queijo E vinho E sempre A lembrar Do sol E vais Ao passar Da linda Vista Da serra Que me faz Apaixonar Eu fico A pensar Na vida Em rio De moinhos Nas vindimas E nas festas Com o pão Queijo E vinho E sempre A lembrar Do sol E vais Ao passar Da linda Vista Da serra Que me faz Que me faz Apaixonar E sempre A lembrar Do sol E vais Ao passar Da linda Vista Da serra Que me faz Apaixonar E estivemos assim Em conversa Com Fátima Fonseca Diretamente de São Paulo Brasil A Fátima Fonseca Uma lusa brasileira Aqui com Uma artista Excelente Que estará No dia 2 de maio Num espetáculo Através do Facebook Live Espetáculo S Que nós vamos acompanhar Aqui na Rádio Portugal USA Praticamente já no final Deste nosso programa Vamos a mais um espaço Comercial Para depois Ao nosso pensamento Do dia